Quando a gente está pensando em construir um melhor hábito de estudo diário na música, você pode e deve preparar esse ambiente musical na sua casa. Se você estuda na sua casa, provavelmente a maioria das pessoas estudam em casa, algumas vão na escola ou vão em algum projeto social para estudar, usar os instrumentos do local que tem para poder estudar, existe isso também, mas muitas pessoas estudam em casa. De qualquer forma, prepare o ambiente onde você vai estudar para que você tenha facilidade de acesso àquele ambiente, encontrar um cantinho, ter um cantinho da música organizado, ter os seus instrumentos ali já dispostos, ter as suas partituras, os seus vídeos, o seu notebook que você usa, o seu tablet, o seu afinador, ter as cordas já colocadas no instrumento, ter o instrumento ali já montado, ter tudo organizado de fácil acesso, estimula o seu contato com a música, estimula muito. Se você tem que chegar num quarto, montar o seu instrumento, por exemplo, você tem que tirar o teclado, montar o suporte do teclado, colocar o teclado, ligar ele, ir buscar o material que está numa outra sala, num outro quarto, são coisas simples, eu sei, mas dificulta. A hora que você chega do trabalho, que você está um pouco cansado, está rotina, e aí você pensa em tudo isso que você tem que fazer, você fala, ah, eu vou descansar um pouco, vai. Ao passo que você já tem o seu cantinho montado ali, isso facilita, estimula, você vê, você vê teu instrumento, não é para deixar o instrumento ali exposto também, montado já, por exemplo, imagina um sax montado, pode ser algo perigoso, ele pode, né, alguém pode tropeçar nele. Não, não é bem assim, né, não é para você detonar o seu instrumento, você tem que cuidar do seu instrumento, mas é para você preparar um lugar onde ele fique cuidado, né, onde ele não vai ser exposto ao acesso de crianças, ou está no meio do caminho para ele ser tropeçado, mas que ele estimule, que você olhe e fale, ah, vou tocar um pouco aqui, vai. Isso vai me trazer um prazer, ao passo que você dificulta o acesso àquelas outras fontes de lazer que você tem, que automaticamente você iria por um comportamento que você está habitual de acessar essas outras fontes. E quando você pensa na forma que está estudando, porque, atenção, não basta para que você evolua na música de fato, não basta apenas estudar diariamente, basta estudar da maneira adequada. Se você não estuda da maneira adequada, da melhor maneira possível, dificilmente você vai alcançar resultados satisfatórios mesmo estando estudando diariamente, e esse é um dos pontos que cansa muitas pessoas, porque às vezes você fala, mas eu estou estudando, só que é difícil, eu estou estudando e não rende, eu fico lá estudando todo dia, eu fico empacada, não saio do lugar, eu tenho muita dificuldade. Então a questão é como você está estudando, qual é o teu olhar nesse momento de estudo, como você está corrigindo o seu erro, e aí você vai demandar uma mudança comportamental habitual desse estudo, porque às vezes você tem alguns comportamentos que não são eficientes na hora do estudo. Por exemplo, você tem sempre o hábito de quando erra, voltar ao começo da música. Ah, eu errei, então eu vou começar de novo, agora eu vou acertar. E aí você começa, recomeça a música e erra no mesmo lugar, e volta de novo. E erra no mesmo lugar e volta de novo. Esse tipo de hábito, de sempre pegar ali do começo, novamente, que é tão natural, tão comum, é nada eficiente, é muito pouco eficiente. Esse tipo de hábito faz você automatizar o erro, porque se repete muitas vezes e erra nessas repetições, então automatiza esse erro. Você tem que mudar esse hábito, instaurar novos hábitos. Que hábitos, Dayani? Hábitos de parar de achar que para consertar aquele erro ali, você precisa voltar ao começo. Então, para consertar aquele erro ali, você precisa estar focada nesse erro. Você precisa distribuir para você aquele erro dentro de uma sessão musical. Aquele erro, aquele ponto, aquele compasso, aquele lugar que você erra, ele está inserido dentro de uma sessão musical, de um trecho musical, que traz uma informação musical. Esse trecho, lógico, está inserido na música toda, eu sei. Mas você vai focar nesse trecho, porque é nesse trecho que há um problema. Não precisa voltar à música toda. E nesse trecho de estudo, eu preciso desenvolver o olhar de me perguntar, por que isso é difícil? Quais são os elementos rítmicos, ou melódicos, ou harmônicos, ou da própria expressividade, da musicalidade, que está tornando isso aqui difícil? E ali você vai estabelecer um diagnóstico, né? Você vai ver, ah, eu já sei, é por causa disso, essa cadência é difícil. E ao estabelecer esse diagnóstico, você vai ter ideias de como treinar e repetir apenas aquele trecho, para buscar o acerto daquele trecho. Então, você estabelece uma meta corretiva ali, para aquele trecho. E ali se torna o teu foco de estudo, você aprende a estudar por partes. Como é uma mudança totalmente de olhar, de comportamento, de foco do teu estudo, você vai ter uma resistência corporal, que mesmo já é consciente de que é assim que você tem que praticar, quando você se vê, você está voltando do começo de novo. E você fala, por que eu estou fazendo isso? Porque o seu cérebro está habituado a fazer aquela forma recorrente. E lembra, o cérebro resiste a querer ter novos comportamentos, novos hábitos. Ele vai resistir, mas você tem que persistir de 21 a 30 dias. Então, diminui, coloca a regra dos 20 segundos, diminui a facilidade para que esse comportamento aconteça. Como? Tira a música dali. Se você estabeleceu que aquele trecho que você vai estudar, tira o resto da música. Deixa à sua disposição, por exemplo, só aquele trecho. Só aquele trecho deixa na sua frente. Não deixa o resto. Assim, o resto está ali, ali em cima, na minha pasta, guardadinha no armário. Isso faria com que eu tenha que levar 20 segundos entre as para poder pegar o resto da partitura. Então, isso facilita, você vai focar aqui, entendeu? Isso facilita o teu acesso. E aí, você vai aumentando a tua produtividade. Vai aumentando os teus resultados constantes e diários.